Música Em uma noite aparentemente comum, surge de maneira imperceptível uma grande ameaça, e ao mesmo tempo, um processo de superação. Muitas vezes nós adultos questionamos o potencial de uma criança, mas a verdade é que elas sempre foram a nossa salvação. Deita pra dormir. Irmão vai apagar a luz, hein? Mas você pode ficar um pouco, eu tenho medo do escuro. Olha, vou arrumar a sua cama. Vem cá. Vai dar coberta. Você é mais corajosa. Música Música Pai? Você está onde, Bia? Cheguei na casa da Maitê, ué? Pai, por que você não me ligou pra pedir? Olha, eu não quero que você faça isso nunca mais, tá ouvindo? Eu sei vir sozinha Olha aqui, se sair da escola sozinha de novo Eu te proíbo de ir por um mês, você tá ouvindo? Ai, não aguento mais Tchau, pai Bia, olha só, eu Ficou na minha cara Ruzi, está tudo fechado Não, não, não Vem cá O que que foi? Mas eu vou brincar aqui pro Bitcoin Vou contar, hein Um, dois, três, quatro Essa seria a última brincadeira tranquila que elas teriam A partir desse dia, tudo na vida dessa família mudaria pra sempre Eu vou sair, gente Mais tarde eu tô de volta, tá? Não demora, hein? Eu comprei um negócio pra você Que bonitinho Obrigada Fala aí, irmão E aí, mano Acabei de terminar uma live aqui Bora dar um rolezinho de skate ali? Não vai dar não, cara Tô a encontrar com a minha namorada agora, velho Pô, cara, você só sabe fazer isso Eu já marquei com ela, cara Mano, ela aguenta um dia sem você E aí? Meu amor, eu já estou aqui Há muito tempo te esperando, tá? Primo, preciso de você aqui Vem logo Você demorou, amor? Desculpa Tá, mas me dá isso Entendeu? Entendeu? Uma única cor De plástico ainda Uma maneira Meu Deus, que preço daqui Você ainda tá achando Que eu vou descer com você Nesse skate velho? Não vou, tá? Não, não vou A gente tá cair, amor Não, é isso só É isso só E aqui fora tá dando medo. Larga de ser medrosa, garota. É porque aqui fora tá escuro. Ontem na escola, ela me abobriu um monte de coisa. Não é que ela parar lá no céu? O quê? É mesmo, quem não viste? Vão contar pra lá? Manda. Quem viste eu bordo. Tá, vamo lá mandar vovó. Vovó? Vovó? Vovó, Jaqueline. Vamo lá ver. Vovó, Jaqueline. Ela também tá sem sinal aqui. Não tem problema. Eu pego o telefone. Se for uma doida, eu tô calando o celular dele. gente, isso é normal. Caralho, isso não tá acontecendo. Bia, tô com medo. Vocês viram a cara dele? Dudu é um Grey. O que é um Grey? É um tipo G. Dizem que o Grey, Dudu, eles vieram pra terra pra tentar aperfeiçoar seus corpos. Tipo assim, eles querem ter nossos sentimentos e nossas emoções. Acho que é algo que ele já não tem há muito tempo. Bem, pelo menos é o que eu li. É mais ou menos isso. Deve ser trancada. Toma a chave. Que estranho. Não é possível. A gente tá preso com ele. Sai da frente. Deixa eu jogar aí também. Você já tá aí há um tempão. Deixa o seu irmão jogar, por favor. Sério, moleque, tu é muito chato. Eu não te aguento mais. Será que meu irmão não gosta mais de mim? O que é isso? Não, eu não tô. Mas onde é que a gente vai esconder? Agora gente, é um big esconde de verdade. A gente tem que esperar ele sair do quarto da vovó. Ele ainda tá lá, a gente tem que ir com o filho. Tá, amor, para, para, isso dói. Amor, não consigo me conter quando eu vejo esses cravos em você. Tá, para, para. Você já pensou na quantidade de outras vidas que devem existir lá fora quando você olha pro céu? Não, amor. Só aquela vez quando a gente foi pro sítio, ao invés de ir pro carnaval, né? Fiquei pensando, quantas vidas estão lá, curtindo a bagunça e a gente aqui, em sofrimento. Porra, lá para ser mentirosa, você ficou toda... Amor, essa foi a melhor noite da minha vida. Tá, mas que ele ficou chorando, não fui eu. Ih, amor, olha a hora. Quer ver? A gente tem que pegar as crianças, não tá indo? Tá todo mundo sozinho pra sobrar. E aí Ah, não. Vem fugindo de casa, olha o que eu encontro aqui, escondido, quase chorando. Meu primo. O que foi que ela aprontou dessa vez? Nada, não. Eu na verdade já não tenho mais a mesma paciência que eu tinha quando ela era a menor, sabe? Sempre te admirei muito como pai, você sabe, né? Você era o melhor amigo dela. Eu não sei o que aconteceu com você, mas você precisa fazer alguma coisa. Eu amo demais a minha filha, mas ela cresceu, sabe? Não se importa mais com as histórias que eu contava pra ela antes dela dormir. Eu não tenho mais o que inventar pra ela ficar mais perto de mim. Sempre tem, Pim. Sempre tem. Parece que você tá deixando a vida te balançar pra um lado e pro outro como se fosse uma folha seca. Acho que ser policial fez você esmaecer por dentro e esquecer a simplicidade da vida. Ela tá crescendo, Osmar. Cresça com ela. Aprenda com ela. Eu tenho certeza que sua filha gosta muito de você ainda, meu velho. Pode ter certeza disso. Bom, eu tô indo. Faz o seguinte. Leva ela no cinema. As crianças adoram. Certo. Eu vou ligar pra ela. Obrigado por me ouvir. Certo. Pode me falar como é que foi? Falo sim. Ah, filhota, tá dando sem sinal. O pai tá te pegando aí pra te levar pro cinema. O que você acha? Daqui a pouco eu tô aí, tá bom? Beijo. Tô, tchau. Tchau, tchau. O pai tá bom. Mas vem. Irmão! E o pai tá bom. Tchau, tchau. Vou em banheira, tá? Tchau. E eu vou brincar com as crianças. Tá. Mais dia? Irmão! Ô meu amor, cadê as outras crianças? Ué, como você entrou aqui? A porta tava aberta, ué. Entrou alguma coisa que levou todo mundo. Entrou como assim, velho? Vem cá, acho que as portas podem ser abertas aqui fora. Como assim? Espera aí, Titi. Vão lá. Sai! Se esconde embaixo da cama. Deixa comigo. Bora. Bora. Por que que tá tudo escuro aqui? Serpente! Serpente! Escorro! O que foi essa fumaça? A luz! Droga, corra! Já servei comigo! E agora? Eu acho que essa ideia não foi muito boa. Porque a minha ideia não foi boa. Eu só acho que aqui não tem como fugir. Cadê uma dor? Cadê uma dor? Eu só acho que a gente tem que ver com a dor de um... Não tem que ver com a dor. Não tem que ver com a dor. Vai ficar com a dor de um... E agora? Beatriz? O que está tudo apagado? Vou ter que chamar de novo? Tem alguém em casa? O que está acontecendo, filha? Onde está a mãe e as outras crianças? Estou aqui, filho. Mãe! Que brincadeira é essa? Bota as mãos na cabeça, vai! Se der mais um passo, eu atiro! Se esconde algum lugar, Patrícia! Vai! 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 Essa! 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 Essa foi! Vem! 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 Eu acho que eu tenho que ter feito! Eu não tenho que ter feito! Eu acho que ele puxou a cor! Onde? Eu acho que eu vou tomar isso! Eu acho que dele é só que ele tem um carro! É isso aí, Bruno! Não, meu irmão, não sei, meu pai também, vambora. Tudo bem, agora a gente tem que chamar e ter. É só a gente agora. Vem. Calma, é a prima. Que susto! Gente, eu deixei a janela da cozinha aberta mais cedo. A gente pode pedir por lá. Temos que ir. Bia? Ai meu Deus, o armário. Só dá pra nós. Ele tá vindo. Fiquem quietos. Fiquem quietos. Fiquem quietos. Fiquem quietos. Tchau, tchau. Tchau. Você tem que ser corajosa e dá uma mão. A gente tem que ser igual ninja pra cozinha. É, a gente pega a cabelo, bota a foto da janela e puxa. Tá bom. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?